Inscrições para trabalhar no Censo do IBGE em Sergipe terminam nesta sexta. Segundo o IBGE, são 1.922 vagas para recenseador, com nível fundamental, distribuídas nos 75 municípios de Sergipe. Assista agora em Últimas Notícias. As inscrições para trabalhar no Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, terminam nesta sexta-feira, 21. São mais de 2.000 vagas do Censo em Sergipe. Segundo o IBGE, são 1.922 vagas para recenseador, com nível fundamental, distribuídas nos 75 municípios de Sergipe. Aracaju conta 560 vagas para recenseador, seguido de 159 vagas em Nossa Senhora do Socorro, 83 em Itabaiana, 74 em São Cristóvão, 62 em Lagarto e 57 em Estância. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50, pode ser paga até 25 de janeiro. Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas de 27 de março para 10 de abril. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar. Também estão abertas até o dia 21 deste mês, 200 oportunidades para agente censitário-supervisor, ACS, e 76 para agente censitário-municipal, ACM, ambas de nível médio. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. A taxa de participação é de R$ 60,50. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde. As inscrições devem ser feitas no site da Banca Organizadora, acesse aqui. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar 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 o sininho para acompanhar. Tchau, tchau.